No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma sobremesa bem cremosa e muito refrescante É a mousse de jaca, uma sobremesa fácil de fazer, bem econômica e muito saborosa E pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o seu joinha e vamos pra receita Essa sobremesa é tão simples, tão rápida e tão fácil de fazer, parece uma brincadeira de criança e é muito saborosa Ó, eu tenho aqui 300 gramas de jaca mole, mas dá pra fazer também com a jaca dura, viu gente? Então, aí eu vou colocar aí dentro do meu liquidificador uma caixinha de leite condensado Vou colocar também uma caixinha, daquelas de 200 gramas, de creme de leite Essa sobremesa vai ficar bem, bem cremosa, bem cheirosa e saborosa E agora, 300 ml de leite Olha que facinha essa sobremesa Aí eu vou tampar e vou bater bem batidinho aqui, até dissolver toda essa jaca Bati bem batido até dissolver tudo Vou mostrar pra vocês como que fica, olha como fica um creme bem firme, ó Então, agora eu vou reservar essa parte Reservei aquela parte que a gente bateu e agora eu vou usar um pacotinho desse aqui, ó De gelatina em pó sem sabor e em color Não precisa ser dessa marca, mas é assim, é um pacotinho desse Aí eu vou preparar conforme manda as instruções da embalagem, ó Coloquei aqui, aí eu vou colocar cinco colheres de água Vou mexer Vou esperar aqui uns três minutinhos pra hidratar bem Depois eu vou levar pro micro-ondas Até dissolver Por completo, porque não pode ficar com esses gruminhos, ó Então, eu vou esperar uns três minutinhos Aí eu vou levar pro micro-ondas pra deixar líquido Se você não tiver micro-ondas, pode ser feito também em banho-maria, tá? Já se passou três minutinhos, ó E já ficou durinho Então, agora eu vou levar pro micro-ondas e vou derreter aqui essa gelatina Então, aí eu venho, pego meu batido do liquidificador que tava reservado Aí, ó, já levei pro micro-ondas e, ó, derreti Até não ter mais gruminhos Aí eu coloco aqui E vou levar pra bater novamente Bati novamente pra misturar bem aqui Aí eu vou pegar, ó, eu vou pegar um pinguinho, ó Um pinguinho, ó Coisinha bem insignificante De óleo E vou espalhar com papelzinho aqui no fundo dessa forma Desse refratário Pode ficar tranquilo que não vai ficar com gosto de óleo Porque é uma quantidade, assim, insignificante Só pra não grudar embaixo Aí eu venho E coloco Toda a sobremesa aqui Esse refratário, ele é de 17 por 25 Ó, dá certinho Então, agora, eu vou levar pro meu Pra minha geladeira E vou esperar, vou passar um plástico filme pra não pegar cheiro Vou levar pra minha geladeira e vou deixar lá aproximadamente Umas duas, três horas, mais ou menos Até ele ficar bem geladinho e bem firme Deixei na geladeira por três horas Se você fizer de um dia pro outro, é melhor ainda Quanto mais tempo ele fica lá Mais geladinho e mais firme ele vai ficar Aí a decoração é a gosto Se você quiser comer assim mesmo Tá ótimo Se você quiser fazer alguma decoraçãozinha Fique à vontade Vou colocar uma folhinha, um galhinho de hortelã aqui Vou colocar um pouquinho de raspinha de limão Mas é totalmente opcional Se você não quiser colocar, não coloque Mas como a gente sabe que As pessoas comem primeiro com os olhos, né? Então, quanto mais decoradinho Mais bonitinho aí pra sua família Melhor ainda, né? E tá pronto aqui o nosso mousse de jaca Olha que gostosura, gente Que sobremesa mais saborosa Agora vamos comer essa delícia Agora vamos pra aquela parte que a gente gosta, né? Que é comer Ó, bem aerado Dá pra ver? Olha que delícia, gente Muito cremoso Muito gostoso Hum Gente, eu amo jaca Amo O mousse, então, é maravilhoso Hum, muito bom Pode fazer que a receita é boa, viu, gente? E essa foi a receitinha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho Eu vou ficando por aqui Beijos no coração E até a próxima receitinha Fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.